Olá, amigos, beleza? Eu sou o Rogério Betim. Gente, eu vou mostrar agora a vocês o início do depoimento do ex-presidente Lula, que ocorreu agora há pouco na Polícia Federal em Curitiba. Durou mais ou menos três horas o depoimento. Só que só o começo durou quase meia hora, porque o negócio ficou tenso lá, teve um arranca-rabo do Lula com a juíza, que substituiu o Moro, e os advogados do Lula. E olha, eu já vou avisando vocês, essa juíza é pior que o Sérgio Moro, tá? Tá? Gostei dela, gostei dela, tá? Vocês vão ver a briga que deu, e ó, essa mulher é pior que o Moro. Se em algum momento, por um acaso, o Lula sentiu um alívio por ter se livrado do Moro nesse depoimento, nesse processo, hoje ele se arrependeu amargamente. Acho que ele tá pensando assim, volta, Dr. Moro, volta, Dr. Moro. Hoje o Lula sentiu na pele que ele se ferrou na mão de uma mulher. Doutora Gabriela Hart, juíza, substituta do Moro. Gostei, adorei. Vejam só o que aconteceu. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, vou chamá-lo de ex-presidente. O senhor prefere como? Pode ser ex-presidente? Não tô se pudendo falar um pouquinho mais alto, pra mim seria boa. Tá. Puts, Grilo, o cara já tá dando uma de surdo, né? Não é que ele é surdo, ele dá uma de surdo. O Lula é assim, ele se faz de bobo, tá? Ele não é bobo, não. Vamos lá. É... Posso chamá-lo de ex-presidente? Pode. Tá. Bom, se fosse eu, eu chamaria de pinguço, cachaceiro, luladrão. E vocês? Do que vocês chamariam o Lula? Comentem aqui, eu quero ver a criatividade de vocês. Mas tá bom. Chama de ex-presidente. Vamos lá, continua. Então o senhor sabe do que tá sendo acusado nesse processo, né? Não. O Lula nunca sabe de nada. Tá dando uma de bobão. Mas o cara é malandro, o cara é malandro. O Lula fez malandragem em Harvard. Porque é malandro esse cara. Não sei, juiz. Eu não sei. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Não sei porque eu tô preso. Não sei, não sei. Sabe? Não era... Não sei de nada. Pera o Lula, né? Fazer o quê? Não sabe de nada, né? Vamos lá, continua. O negócio vai ficar tenso, viu? Vocês vão ver só. Continua. Não sabe ou... Gostaria. Gostaria de pedir se a senhora pudesse me explicar qual é a acusação. Tá. O senhor tem dois conjuntos de acusação. Olha a cara de coitado dele. Ele faz um olho. Nem sei fazer, mas faz um olhinho assim de... Sei lá, de coitadinho. Olha a cara de coitado que ele faz. Mas não cola, não. Com essa juíza não cola, viu, Lula? Vamos lá. Os primeiros... A primeira parte da acusação desrespeito à corrupção, que o senhor teria recebido vantagens indevidas da Odebrecht, e da OAS relacionadas aos contratos que eles têm com a Petrobras, e um segundo conjunto de atos que seriam atos de lavagem de dinheiro relacionados à reforma do sítio em benefício ao senhor e à sua família, que foram feitos em um primeiro momento pelo Bunline, em um segundo momento pelo Odebrecht, em um terceiro momento pela OAS. Um resumo muito sintético seria esse. Não, não, não. Eu imagino que a acusação que pesava sobre mim é que eu era dono de um sítio, Atibaia. Não, não é isso. Eu passo, passei. Isso, não é isso que acontece. É ser beneficiário de reformas que foram feitas. A acusação passa pela relação de o senhor ser dono do sítio, mas a acusação imputada é de o senhor ser beneficiário das reformas que foram feitas por essas três pessoas que eu lhe falei. Bunline, Odebrecht e OAS. Doutor, eu só queria perguntar para o meu escalecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder. Não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, eu tenho que responder quem me acusou. Doutor, e esse é um interrogatório, esse é um ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Vocês estão vendo? Essa mulher é arretada. Gostei dessa parte que ela fala, se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Imagina a juíza pegando uma cinta na mão, uma varinha, um chinelo, igual a mãe fala com a criança. Se você me responder, nós vamos ter problema. Mais ou menos assim. Gostei dessa juíza, gostei. Puxa, gente, olha que tremenda falta de educação, de ética, sei lá do quê. Mas é assim, uma tremenda desrespeito e descaso. O cara está na frente de um juiz, ele já está preso. Então ele já é condenado e preso. O cara já está preso. Ele está para ser condenado num outro processo que já está concluído e essa juíza aí pode condenar ele a qualquer momento. E esse processo que ele está depondo é o terceiro processo. É um outro que ainda está em andamento. Que ele também deve ser condenado. Em vez dele ser humilde, se defender como qualquer acusado, né, ia tentar se defender para ficar bem para o juiz. Porque eu já fui réu em processo e meu advogado me orientou. Rogério, você tem que ficar bem para o juiz. Você tem que passar uma impressão para o juiz que você estava bem intencionado, que você não é culpado daquilo que estão te acusando. É o juiz que vai decidir se você é culpado ou não. Então, mostre para o juiz que você não estava mal intencionado, que não é verdade as acusações que estão em cima de você. Então, o meu advogado me orientou nos processos que eu respondi. Ele falou, Rogério, cuida para o juiz ter uma boa impressão de você. Mas o Lula não está nem aí para o juiz. É o contrário. Ele peita o juiz. Ele está peitando o juiz. Gente, é um tremendo descaso você responder uma pergunta com uma outra pergunta. Então, em vez dele sentar lá e ser interrogado, ele fala para o juiz. Juíza, eu sou ou não sou o dono do sítio? Que negócio é esse de você me acusar de dono do sítio? Então, ele está peitando a juíza. E o cara vai se dar muito mal. Vai se dar muito mal. Vocês vão ver só. Vamos continuar. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso. Eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato. Mas, doutora, fala na hora aí, amelidíssima juíza. Nos termos do que dispõe a Constituição e as leis de processo penal, a excelência bem, sabe? O interrogatório é o ato em que o acusado exerce a autodefesa. Sim, mas ele não tem que perguntar nem acusar. Tem que ter a mais absoluta liberdade para expor os fatos e indagar a respeito do que está sendo acusado. Não, 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 eu estou me dirigindo a diretíssima juíza, não estou falando com vocês, não abro este diálogo lateral, estou falando com a diretíssima juíza, não, 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 eu estou me dirigindo ao juízo. Você vai ser que quer substituir o juízo? Não, o senhor não vai trabalhar em uma condição da audiência, doutor. Se o senhor não... Eu posso fazer as perguntas ao seu cliente, o senhor orientou ele do que está sendo acusado nesse processo, ele está apto a ser interrogado, ou o senhor precisa sair dessa sala e conversar com ele e ele retornar? Olha o que a juíza perguntou, gente. Vocês prestaram atenção? Volta aí para vocês verem de novo. Eu posso fazer as perguntas ao seu cliente? Aí ela fala assim, o senhor aí, o senhor advogado, o senhor orientou o seu cliente direito ou você vai ter que sair da sala, conversar com ele para ele voltar e responder as perguntas? De certa forma, ela falou assim, vocês deram orientação ou não para o seu cliente? Vocês são bons advogados ou não são? Que tipo de advogado vocês são que o teu cliente vem aqui e fala que não sabe de nada do que está acontecendo, não sabe nem do que está sendo acusado, hein? Vocês orientaram ou não orientaram o seu cliente? Gostei desse jeito que ela falou, porque ela fala para todo o Brasil, porque todo o Brasil vai ouvir esse depoimento, ela trata eles como se eles fossem advogados de meia tigela, né? Você orientou ou não orientou o seu cliente, né? Que tipo de advogado vocês são? Olha só, vamos continuar. Absolutamente não. Eu só quero que ele tenha a liberdade de, nas formas da Constituição e da lei, responder da forma como ele acha adequado. Ele responde respondendo, não fazendo perguntas ao juízo ou acusação. O senhor se sente apto a ser advogado neste momento? O senhor é ex-presidente? Eu me sinto apto e me sinto desconfortável. Me sinto apto e me sinto desconfortável. Ué, depois de roubar, depois de roubar o Brasil, lógico que você está desconfortável, né? Você vai ser condenado de novo. Você sabe que a tua batata está assando, né, Lula? De novo, você está preso, tá? Você está com abstinência de álcool. E muita. E vai ser condenado de novo. Você não vai sair da cadeia tão cedo, doutor Lula. Não, tão cedo. Essa pena de 12 anos aí é só o começo. Você vai ser condenado a uns 40, 50 anos. Pode ficar tranquilo. Você vai ter muito tempo para ficar desconfortável na cadeia, né? Vamos continuar. Se o senhor se sente desconfortável, o senhor pode ficar em silêncio. Como eu ia dizer, o silêncio do senhor não será usado em prejuízo à sua defesa. Se o senhor quiser responder as perguntas que primeiro eu vou lhe fazer, depois o órgão do Ministério Público e depois as defesas, o senhor pode responder. E quando é que eu posso falar, doutora? O senhor pode falar, o senhor pode responder quando eu perguntar no começo. Mas pelo que eu sei, é meu tempo de falar. Não, é o tempo de responder as minhas perguntas. Toma, Lula! Cala a boca! Só responde, só isso! Olha, essa juíza, eu gostando dessa juíza, viu? Gabriela Hart para presidente, viu? A gente tem Bolsonaro, Moro e agora essa juíza Gabriela. Tô gostando de você, Gabriela. Vamos lá, vamos continuar. Eu não vou responder interrogatório nem questionamentos aqui. Está claro? Está claro? Que eu não vou ser interrogada? Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Como eu sou vítima de uma mentira há muito tempo... Eu também não imaginava. Eu imaginei que agora... Então vamos começar com as perguntas. Eu já fiz o resumo da acusação e vou fazer perguntas. O senhor fica em silêncio ou o senhor responde. Isso aí, doutora Gabriela. Mostra quem é que manda aqui. Esse Lula não apita mais nada. Você foi presidente do Brasil, ficou oito anos, teve a chance de melhorar o Brasil e afundou o Brasil. Você e a sua quadrilha. Ficaram mais de treze anos no poder e afundaram o Brasil. Então, Lula, você não apita mais nada aqui. Isso aí, doutora Gabriela. Mostra para o Lula quem é que manda. Coloca o Lula no lugar dele. Gostei. Nossa, esse julgamento eu vou adorar assistir do começo ao fim. Gente, isso aqui é só o começo. Toda essa tensão, esse arranca-rabo, nem começou o julgamento. Vocês verem, olha quantos minutos de vídeo e o julgamento nem começou. Essa juíza só está mostrando para ele quem é que manda aqui. E o senhor Cristiano Zanin, eu não lhe concedi a palavra, eu vou fazer perguntas. E o senhor Cristiano Zanin, cala a boca. Gostei. Olha, essa juíza está com nota 10. Por enquanto, nota 10. E vocês, o que estão achando da juíza? Comenta aqui. Coloca aqui nos seus comentários o que vocês estão achando dessas pauladas, dessas cacetadas que a juíza está dando no Lula e nos advogados dele. Comenta aqui, eu quero ver o comentário de vocês. Eu já fiz o resumo do que o senhor está sendo acusado e agora quero lhe perguntar. Bom, gente, é o seguinte, o julgamento é longo, durou umas três horas. Eu estou abrindo uma live daqui a pouco, vou trazer o julgamento completo. Para quem quiser assistir o julgamento completo. Tá bom? Eu só quis trazer esse início aqui porque, olha, eu dei muita risada. Foi muito divertido ver o Lula apanhar da juíza, doutora Gabriela Hart. Dizem que mulher é sexo frágil, não é não. Tá bom? Mulher é a linha dura. Beleza? Então, eu vou encerrar o vídeo aqui. Só trouxe esse início para vocês. Daqui a pouco, eu vou deixar o link na descrição, a live com julgamento completo. Beleza? Gente, valeu aí, obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Daqui a pouco, a live do depoimento completo do Lula. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.